O Podicil é um oferecimento Silhouette Brasil, a marca mais querida do país. Aproveite o cupom PODICIL para garantir R$ 100 de desconto nas novas máquinas da Silhouette. Seja muito bem-vinda ao podcast da Sil. Agora você vai ter o contato de pertinho com grandes referências do mercado criativo. Meu nome é Natália Moura, eu sou empreendedora no ramo de personalizados há 12 anos e professora de milhares de artesãs empreendedoras. Hoje eu vou receber aqui, para a gente bater um papo, uma referência do mercado craft. Ela é jornalista por formação, dona do mais maravilhoso Olá Crafters! E eu estou muito honrada de conseguir entrevistá-la. Muito bem-vinda, Tiara. Obrigada, obrigada, Nat, pelo convite. Estou muito honrada também de estar aqui, dando o pontapé inicial no podcast da Sil. E estar aqui para bater papo com você. Vai ser muito gostoso. Ai, eu estou muito feliz, porque você sabe que quando eu comecei na internet, quem que era a minha referência? Quantos vídeos eu assisti ali, já ia dormir na cabeça. Olá Crafters! Minha grande referência. E eu acho que de todo mundo, né? É um trabalho estratégico, assim, que foi feito pensando nisso mesmo. Como que eu posso ajudar a profissionalizar o mercado de papelaria? A hora que eu decidi ensinar, o objetivo principal já foi esse. Vamos profissionalizar o mercado de papelaria. Então, foi um trabalho... Eu tenho um canal há nove anos. Então, é um trabalho de muito suor ali, para realmente conseguir colocar para uma pessoa que pensa Eu quero fazer isso. Como eu faço? Ela saber exatamente por onde começar, até se profissionalizar. Então, fico muito feliz, muito honrada aí de servir de referência para tanta gente. Inclusive, para mim. Amo, amo. E aí, eu sempre que a minha equipe pensa em alguma coisa, fala Natália, mas isso aqui, se eu não sei, eu falo, olha, olha na tiara. Porque se ela não souber, ninguém mais vai saber. Principalmente de máquinas, né? Você é muito, assim, especialista, né? Eu gosto. Eu gosto muito de descobrir, de mexer em máquina, de desmiuçar mesmo, assim. E é uma coisa que vem de sempre, sabe? Eu tenho uma lembrança muito forte, assim, de que eu tinha uns sete, oito anos E minha mãe comprou uma TV de 29 polegadas. E, para a gente, assim, aquilo era um supra-sumo, né? Era uma coisa... Uma conquista muito grande. E aí, a minha mãe ligou na tomada e falou assim, eu vou fazer a janta. E aí, eu peguei o manual, aquele controle remoto cheio de botão que, né? A gente não sabia para que que servia. E eu li o manual inteirinho. Então, eu sabia fazer tudo na TV. Eu que sintonizei, eu devia ter, sei lá, oito, sete, oito anos. Eu que sintonizei todos os canais que naquela época, né? Tinha esse trabalho de sintonizar canais. Aí, eu descobri como colocava o timer para a gente assistir antes de dormir. Deixar 15 minutinhos para desligar. Então, assim, eu tenho essa lembrança que vem de muito longe, sabe? Essa coisa de gostar de máquina, de descobrir, de ler manual, de fuçar, aprender para esmiuçar mesmo. E tenho um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é assim, entender quais são todos os possíveis problemas que uma pessoa que pega aquele equipamento pela primeira vez pode ter. Então, por exemplo, agora a gente tem um equipamento novo chegando no mercado que é a base eletroestática. Eu não saio gravando e falando dela de cara. Porque as pessoas vão ter problemas que eu não vou saber ajudar. Então, eu vou usar, usar, assim, vou conectar com outra máquina, vou tentar fazer isso aqui, tentar outro papel, tentar outro material. Tudo o que a pessoa que pega aquele equipamento pela primeira vez pode ter de problema, para na hora que ela falar, estou com esse problema, eu já, ó, é assim, assim que resolve. Já passei por isso. Já passei por isso. Esses possíveis problemas, né? Exatamente. E aí, conseguir produzir conteúdo, tanto que eu faço muito conteúdo assim. Tive tal problema, como resolver? Para, né, já ajudar as pessoas nesse sentido. Sempre pensando naquele usuário inicial que vai tentar fazer alguma coisa diferente do que a gente que está acostumado com os equipamentos faria. Então, já para ajudar nesse sentido, é o que eu gosto mesmo de fazer. Isso é muito interessante, porque hoje, nós como influenciadoras, a gente tem esse tempo para cometer esses erros. Sim. Ao passo que alguém que trabalha na área, por exemplo, o meu público é muito de empreendedoras, de mulheres que estão trabalhando com a Silhouette. Não é um hobby ali, fazendo para os filhos. Elas trabalham. E aí, quando elas se deparam com um problema, elas já estão com um monte de encomendas. Aí, filha aquele desespero. Então, é muito bacana que a gente possa trazer essas soluções para quando o problema vier, você já saber como ajudar, né? Sim, exatamente. É exatamente esse pensamento mesmo. E a gente tem, acho que a gente tem esse papel também no mercado, né? Exatamente. Já prever o que pode acontecer, para já estar pronta para ajudar. Já que a gente se colocou nesse lugar de que vai ajudar, vamos fazer isso da melhor maneira possível, né? Agora, vou fazer uma pergunta para ela, que ela vai ficar numa saia justa aqui. Vou até tomar uma arra. Porque a gente está aqui no Podseal, mas já teve algum problema que você falou, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Porque a Silhouette é muito fácil fazer parte do time de designers da Silhouette, porque as máquinas são muito boas. Mimo é maravilhosa, Silhouette é tudo muito maravilhoso. A gente já indicava antes de fazer parte de qualquer time, né? Eu, pelo menos, eu lembro que eu tirava foto, assim, abraçada com a Silhouette, que era a minha foto de perfil. Você lembra dessa época? Ah, eu tenho foto abraçada, agarrada com tudo. É! E teve algum problema inicial, assim, por exemplo, lançou a maquininha de fazer furo. E você falou, meu Deus, isso aqui não vai resolver o que eu faço. Teve alguma coisa assim? Teve, e foi bem no comecinho, quando eu resolvi começar a criar conteúdo, eu, na verdade, assim, eu queria, fiz ali um estudo estratégico, pensei, bom, agora é a hora de eu começar a ensinar, né? Porque até então eu trabalhava exclusivamente atendendo clientes com papelaria por sete anos. E aí eu falei, não, agora eu vou começar a ensinar. E o meu objetivo era, eu preciso que as pessoas me conheçam, não só como quem faz, mas como quem ensina, então eu vou começar um canal no YouTube. E aí, eu não tinha parceria com a Silhouette, nem nada. E aí, eu queria, eu tava gravando um curso, que era um curso que ia ter gestão e máquina, então ia ser Silhouette e gestão, então tinha muita coisa de gestão, mas tinha um módulo só de Silhouette. E eu falei, eu queria fazer um unboxing, eu queria tirar a máquina da caixa, né, pra começar do zero. E eu não tinha uma máquina zerada, eu tinha as máquinas que eu usava. E aí eu entrei em contato com a Silhouette Brasil, ainda não era do time, na verdade, eu dei uma insistida com eles pra ver se eu conseguia uma máquina. E eu falava pra eles, eu não preciso nem ficar com a máquina, eu só queria fazer essa primeira ligação da máquina. Eles falaram, tá bom, depois de um longo, né, uma longa discussão. Não foi que não tá bom, foi não foi tão fácil, mas depois de alguns passos, eles me enviaram uma máquina e chegou na minha casa uma Curi 1. Eles escolheram uma máquina. E foi exatamente essa sensação. Eu olhei e falei, o que eu vou fazer com isso? Ferrou, porque eu tava super acostumada com as câmeras, eu tava super acostumada com as portas, entendeu? Na verdade, minha primeira Silhouette foi uma Silhouette SD, que foi a primeira, assim. Nossa, essa eu nem sabia. É, então, era uma Silhouette que o ajuste de lâmina não era de 1 a 10, igual a gente faz hoje. Ela era uma lâmina fixa e ela tinha três ponteiras, uma rosa, uma amarela e uma azul. E cada ponteira tinha uma altura diferente, que é o que deixaria a exposição da lâmina pra fora. Nossa, a primeira Silhouette que eu tive, eu aprendi a mexer na Silhouette ali. E aí, de repente, chegou uma Curio, que é completamente diferente, porque a base dela não vai pra frente e pra trás, não dá pra colocar um material maior, não tem ir um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E eu penei um pouco, viu? Penei, mas foi uma oportunidade também. Eu acho que esse é um grande diferencial de pessoas que conquistam coisas. é olhar pros desafios, olhar pros problemas como desafios. Então, assim, eu olhei praquilo, inicialmente falei, ferrou! E depois eu falei assim, não, peraí, eu sempre achei todas as outras, eu vou dar conta disso aqui. Mas você não achou que ela era meio que um elefante branco? Achei! Então, de início foi a primeira coisa. Você sabe que eu devolvi a minha? Jura! Porque você lembra quando... A 1 ou a 2, a 1. Você lembra que quando lançou, teve uma pré-venda? Então, tipo assim, você comprava, aí você... Aí você... Aí você... Aí você... Aí você... Esperava ali prender. Você esperava... É, um tempão. E quando lançou, eu falei assim, meu Deus! Ela faz relevo, ela faz isso. Como todo mundo que lê e não lê. Que escaneia as informações, mas não presta atenção. Não entende, né? E eu estava muito ansiosa. Eu lembro que eu morava... A minha linha do tempo, são as casas que eu morei que eu mudo muito. Eu morava num prédio, eu estava muito ansiosa. Quando chegou, eu desci correndo e tal, para pegar essa caixa. Estava muito feliz. E aí eu abri, aí eu fui fazer o relevo. Eu nem tinha base de relevo. Eu achei que era aqui mesmo. Porque eu não sou a pessoa que lê o manual. Eu não sou a pessoa que lê o manual. E eu acho que eu já sei. Eu estragava, né? Agora eu melhorei. Eu estragava as coisas, porque eu achava que eu já sabia. E aí eu coloquei... Aí o relevo dela ficou um negocinho amassado. Nem dava para ver. E eu falei assim, o quê? Não dá para usar a minha base. O quê? A base é menor. Não presta. Não gostei. Que absurdo. Aí eu fiquei com raiva e devolvi. E aí eu sempre falava, não, da cura eu não gosto. Não, da cura eu não gosto. A cura eu não digo. Até que chegou a cura o 2. Aí eu falei assim, a cura eu vou dar uma chance, né? Porque tem tantas coisas que eu falava. E aí eu falei assim, não presta. E depois eu descobri que o problema não era a máquina, era eu. Eu falei, acho que vou dar uma chance. E aí quando chegou a cura o 2, eu dei essa chance. E eu falei, nossa. Ela faz aquilo. Ela faz aquilo. Eu falei, gente, será que naquela época o problema era a máquina? Ou era o usuário, sabe? Tipo eu. Então, o que eu te falo que pra mim foi um desafio é exatamente por isso. Porque eu olhei praquilo, num primeiro momento eu falei, ferrou. Mas depois eu falei assim, peraí, tem gente que tem. E se eu tô me disponibilizando a ajudar, então eu vou aprender. E aí eu fiz uma série de conteúdo sobre a cura. Eu aprendi a mexer muito nela. Fiz uma série de vídeos sobre ela. E que até hoje, assim, são muito vistos no canal. Porque todo mundo que tem a cura quer aprender a mexer. Eu ainda não indico ela como o primeiro equipamento da maioria das pessoas. Na verdade, ela pode ser o primeiro equipamento. Se o que você quer fazer, só ela faz. Se não, outros equipamentos vão atender, principalmente a papeteira, né? Que quer fazer ali uma produção maior. Mas ela tem, já tem um lugarzinho no meu coração, um xodazinho ali pelas coisas que só ela faz. Mas tive esse primeiro impacto aí com equipamento. É, e é interessante porque geralmente a gente tem esse impacto quando a gente não conhece. Sim, exatamente. E aí eu me pus a pensar em cada desafio que eu tenho e que eu tenho esse preconceito. Tipo, ah não, isso eu não quero. E eu me coloquei nesse desafio de falar assim, poxa, exatamente o que você falou. Tem muita gente que usa. Será que o problema é na máquina ou é comigo? Porque olha, quanta coisa eu poderia ter feito se eu tivesse pesquisado um pouquinho, passado uma tarde. Como o que ela fazia podia dar um up no meu trabalho na época. Sim, então é que aí eu acho que tem uma questão de expectativa também. Porque você abriu ela com uma expectativa que ela não atendeu. Então se você tivesse mais conhecimento do equipamento, você ia ter aberto ela com uma expectativa mais realista. Né, assim, é o que eu tenho muito falado da base eletrostática. Pra que que ela foi feita? Não foi feita pra substituir a base com cola. Ela foi feita pra atender uma demanda que a base com cola não atende. Se a gente vai com essa expectativa, ela é incrível. Porque ela atende o propósito dela. E a cura é a mesma coisa. Ela não foi feita pra fazer a mesma coisa que a portrait que a camel fazem. Ela foi feita pra fazer um trabalho diferente. E pro trabalho diferente, ela atende. Mas é que a gente tem uma expectativa com um equipamento diferente, né? A gente tem que aprender a alinhar isso aí. É, falta buscar informação. Pelo menos pra mim faltava isso de buscar informação. Porque o ser humano, ele toma muita decisão na emoção. Isso é estudado. Existem estudos que mostram que a gente toma as decisões baseadas nas emoções. Então a gente não traz aí pro nosso consciente, não faz análises. E aí você viu, você quer comprar e tal. E aí sua expectativa vai lá em cima. Sendo que ela pode te atender em muitas coisas e você é que criou uma situação. No meu caso, eu, né? Mas é a maioria das pessoas. Tem uma frase que eu falo muito, assim, pras minhas seguidoras, até algumas alunas. Eu falo, gente, silhuete não é micro-ondas. Não é ligar na tomada e apertar o ligar. A gente tem que aprender a mexer. A gente tem que estudar. A gente tem que entender isso como instrumento do nosso trabalho. Eu tive uma aluna que é uma vez ela... Eu fiz um paralelo e aí ela me respondeu um e-mail bem grande com uma história, com a história de vida dela, que eu gosto muito de contar. Que ela é química. Ela é formada em química. E ela falou assim, Ti, eu... Quando comprei a silhuete, quando eu comecei a querer trabalhar com papelaria, eu comprei a silhuete, eu queria sair mexendo. E você me fez entender que, peraí, a gente estuda. Depois a gente investe em equipamento, a gente entende o que a gente precisa. Ela falou, eu não comprei um monte de becker, de instrumento, de máquina, e depois fui fazer faculdade de química. Eu fiz a faculdade de química primeiro. Depois eu fui entender em que área eu queria trabalhar e que ferramentas eu precisaria para isso. E a gente tem a tendência, pelo que você falou, a gente trabalha muito com a emoção. A gente vê alguém usando a máquina, vou comprar aquela máquina, vai dar tudo certo. Não, vamos estudar aquilo primeiro. Vamos estudar o mercado. Vamos entender para que área a gente vai, o que a gente vai fazer, com o que a gente se identifica, para depois saber no que a gente precisa investir. E aí acho que a gente precisa, a gente enquanto ser humano, precisa aprender a fazer essa trajetória pelo caminho certo. E tem até um estudo que fala que 60% das empresas fecham as portas nos primeiros cinco anos. E quando você vai pesquisar o motivo, tem um estudo do Sebrae que já pesquisou o motivo. Capacitação pessoal, comportamento empreendedor e gestão. Está sempre ali no topo dos motivos. Porque é normal, é natural, que quando a gente vai falar de um negócio, de um empreendimento, a gente pense, por exemplo, eu quando quis ser fotógrafa. Ah, eu vou trabalhar com isso, porque eu preciso trabalhar em casa, perto dos meus filhos, minha irmã já é fotógrafa, eu gosto de tirar foto, eu já tiro as minhas fotos assim, da minha família, e as pessoas falam que eu tiro foto bem. Vou comprar a máquina. Cara, eu não estudei o mercado, eu não sabia se eu queria tirar foto em estúdio ou tirar foto de evento, eu não sabia como era o público, em que que eu ia, como é que funcionava a câmera. A câmera chegou, aí que eu me deparei com abertura de lente, com velocidade do obturador, e eu falei, meu Deus, muita coisa parecia tão simples, né? Sim. E não, era uma máquina profissional, aí gastei um tanto na máquina profissional, depois fui ver o mercado, não deu certo. Então, a gente tem essa tendência, poxa, eu sou mecânico, eu faço um ótimo trabalho de mecânico, vou abrir uma oficina. Não, pera, como é o mercado da cidade? Como é que tem que ser essa oficina? Onde que ela tem que estar situada? Ninguém pensa nisso, né? Por isso que tantas empresas fecham, né? Sim. E isso é resultado de um problema social que a gente tem, né? Que na verdade, as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam se sustentar, precisam botar comida em casa. Então, acaba que o propósito daquilo fica em segundo plano, porque a gente precisa primeiro resolver o problema. Então, assim, eu preciso ter uma profissão. Igual, no seu caso mesmo como fotógrafa, você queria ter um trabalho para ficar perto dos filhos. Então, você, o seu primeiro passo foi, vou resolver esse problema. A gente tem essa tendência por uma questão social mesmo, né? A gente tem, a classe trabalhadora precisa resolver problemas. E o problema é financeiro, é botar comida na mesa, é sustentar a nossa família. Então, a gente é imediatista nesse sentido, né? Assim, tem que resolver. A gente acaba caindo numa celulada. Sim. Porque aí você fica correndo em círculos. Porque se você não tem a parte de gestão, se você não entende o mínimo, não precisa ser um especialista, mas o mínimo para desenvolver um plano de negócios, uma estratégia dentro daquele mercado, você vai acabar não sabendo precificar o seu produto, não sabendo se posicionar, não sabendo qual é o seu público ideal. E fazer ainda mais do mesmo. E aí você reclama do mercado. Você fala, ah, o mercado está saturado, os clientes são ruins, quando na verdade, eu não sei que não estudou o suficiente, né? Exato. É porque se tem alguém que dá certo, é porque esse mercado tem potencial. Sim. Sim. Né? Então, e assim, o nosso mercado, por exemplo, o que eu sou, o que eu mais amo é o de festas. Você tem um mercadinho do coração, um público do coração? Então, eu gosto muito do mercado de festas, mas eu tenho uma técnica do coração. Eu gosto muito de trabalhar com transfer, e com costura, e com tecidos, então, é a minha técnica do coração. Eu sei fazer de tudo, eu adoro testar coisas novas, fazer de tudo, mas eu amo trabalhar com transfer. Tanto que os meus trabalhos para si, eu sempre tenho muito transfer, né? Porque realmente é algo que eu gosto muito de fazer. Então, mas tem um público, assim, que você fala, ah, eu amo trabalhar para esse público. Ou não? É porque eu estou perguntando mais na hora da sua, na época da sua loja, né? É, então, quando eu trabalhava, eu trabalhava só com festas. Entendi. Sempre vendi festas. Mas, acaba que eu não me comunico exatamente com uma técnica específica, eu me comunico com um momento do negócio, um momento da empreendedora específico. Por quê? Porque eu entendi que independente da técnica, existem degraus para serem alcançados. Então, a gente tem essa empreendedora que, ela chegou no mercado, comprou uma silhuete, eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro com papelaria, não sei o que lá. E aí, ela entendeu que, ela percebeu ali, na vivência dela, que fazendo tudo igual todo mundo está fazendo, ela não ia conseguir ir muito longe. Ela está desanimada, está frustrada, porque ela não está conseguindo vender. E ela já entendeu que ela precisa estudar coisas além da técnica, além da montagem da caixinha. E é nessa hora que eu chego nela. Então, eu acho isso importantíssimo. É, então é nessa hora. Eu faço muito, e aí aqui, talvez uma coisa mais técnica, mas acho que é muito importante as pessoas que estão assistindo a gente, entenderem disso também, que eu faço muito um trabalho de topo de funil, com máquina. Então, eu falo muito de silhuete, para atrair as pessoas que estão com problema na silhuete. Mas, o meu objetivo, como negócio, é profissionalizar as mulheres no mercado criativo. Então, já é, não é, a máquina é o topo de funil, é para trazer mais gente. Mas, a hora que eu sei que eu vou transformar a vida da pessoa, é num curso de finanças, é num curso de comunicação, é num curso de gestão de tempo, de planejamento, de gestão de negócio. Então, hoje, você falou, você tem uma coisa do seu coração, a coisa do meu coração, é ajudar mulheres a transformarem os seus negócios por meio da gestão. Então, não é técnica, é o momento. E aí, pode ser de qualquer, técnica. Ela vai precisar disso, em algum momento. E para o pessoal que não entende, ah, mas como assim, topo de funil? É, todo mercado, ele tem, todo mercado não, todo conteúdo, para atrair esse público. Ele tem fases. Então, o que a gente chama de topo de funil? Pense em um funil, ó. Quando tem um funil, tem aqui um, a boca dele é mais larga, né? Tem mais gente. O que as pessoas costumam procurar? É muito difícil, alguém chegar no nível, de comprar a silhuete. deixa eu ir lá no YouTube e perguntar, é, como fazer a gestão de um negócio criativo? Pouquíssimas pessoas fazem isso. O que as pessoas vão fazer? Como usar a minha silhuete, a minha silhuete deu problema, como resolver, cortou torto, como resolver, como abrir a minha silhuete da forma certa? Então, é isso que a Tiara falou. Ela faz esse trabalho aqui em cima, para que as pessoas entendam, é, primeiro um pouquinho de máquina, que é o que elas buscam, e depois ela vai descendo o nível de consciência, né? Vai descendo esse funil para aumentar, na verdade, o nível de consciência, porque a pessoa chegou nela por isso. Mas depois a pessoa vai estudando, e vai entendendo que ela pode ir além, que ela pode ir mais, ela vai entendendo o que ela precisa. E é um nil, porque infelizmente, não é a mesma quantidade de pessoas que chega aqui, que chega aqui, né? A quantidade de pessoas vai apunilando. E esse 60% que você falou do Sebrae, vai ficando pelo caminho, né? Inclusive, a hora que você falou desse estudo do Sebrae, eu queria fazer um paralelo, com algo que eu estudo bastante, que é assim, todo mundo, todas as empresas, todo empreendedor, todo mundo sabe o que faz. Você sabe o que você faz? Você pergunta para qualquer pessoa que sabe o que faz. Poucas pessoas entendem como fazem aquilo. E aí você já perde muita gente nesse caminho, porque quem só sabe o que faz, só faz. E aí uma hora começa a sentir problemas no mercado. Poucas pessoas sabem como faz. E aí a hora que entende o como faz, você já diminui um pouco a quantidade de gente continuar no mercado. E aí o grande diferencial para mim, a grande inovação, a grande destreza de um empreendedor de sucesso, é aquele empreendedor que sabe por que ele faz aquilo. Esse é um conceito de Simon Sinek, que você deve conhecer muito bem também. Isso, o círculo dourado. E é isso. Quando a gente entende o porquê a gente faz um trabalho, por isso que eu te falei que, infelizmente, poucas pessoas sabem do propósito daquilo. Você usou o exemplo da oficina mecânica. Ele vai lá por quê? Porque ele sabe armar carro, ele sabe o que ele faz. Agora, como ele conquistar novos clientes, como ele se mantém naquele mercado, como isso faz diferença na vida das pessoas? Muitos deles não sabem. Eles vão continuar só fazendo o que ali. E aquele cara que vai abrir uma rede de oficinas mecânicas e ele vai ser o rei do martelinho de ouro, ele é o cara que sabe o porquê o trabalho dele existe. Ele não existe para arrumar carro. Ele existe para melhorar a mobilidade das pessoas. Exatamente. Inclusive, o Simon Sinek fala, dá o exemplo da Apple, né? Por que ela cresceu tanto? Porque ela sempre teve esse porquê. Porque o celular da Apple... Ela não vende telefone, né? Ela não vende, justamente. E o celular da Apple, com a mesma configuração de um celular de outras marcas, eles são muito mais caros. E as pessoas compram. As pessoas querem. E se você perguntar por que as pessoas querem, elas nunca vão falar, ai, eu quero porque é a configuração da Apple, porque é a câmera, porque... Não. Elas vão falar, não, mas eu quero porque é um iPhone. Sim. Eu quero, eu prefiro o iPhone. Elas nem sabem por quê. Por quê? Porque esse trabalho do Círculo Dourado foi feito de forma muito bem feita, desde o início, para criar essa cultura da marca. Sim, acho que o nosso mercado precisa muito conhecer isso melhor e aplicar isso melhor. Porque, a bem da verdade, quando uma papeleira fala para mim, eu falo, o que você faz? E ela fala, eu venho do caixinha para a festa, ela só faz o quê? Ela só sabe o que ela faz. Ela não sabe como resolver o problema das pessoas e nem por que as pessoas precisam do produto dela. E aí, você saber disso, você vai se comunicar melhor, você vai se destacar, você vai fazer produtos mais direcionados para o problema que você quer resolver. Ai, é um assunto que eu amo, né? A gente vai ficar aqui, ó, uma semana falando disso. Ai, é muito maravilhoso. Só que, assim, não é para as pessoas se sentirem mal porque não sabem, porque é justamente por essa questão social do que a maioria das pessoas empreendem por necessidade. Sim, e acho muito importante falar que eu também não sabia. Você sabia? Não. Ninguém nasceu. E muito tempo. Sim, muito tempo. Eu comecei exatamente como a maioria das pessoas, Nath. Eu comecei com impressora com um book adaptado. Ah, eu também. Com uma silhuete. Com uma bandeira de sericórdia. Ó, a primeira silhuete que chegou na minha casa foi muito engraçada porque eu comprei, ela não vendia no Brasil. Vendia em algumas lojas, era bem caro. Eu comprei no site americano. Quando chegou, foi taxado e tal. Fui no correio, paguei. Chegou. Chegou a minha silhuete. E eu fiz aquilo que a maioria faz. Eu estava no meio de uma produção de uma festa. Eu tinha várias folhas impressas que eu estava cortando na mão. Eu abri a caixa da silhuete, colei minha filha na base, coloquei lá e dei um cortar. Coloquei um projeto no estúdio e cortar. Eu não tinha marca de registro. Eu não sabia o que era. Então, assim, acho muito importante as pessoas saberem que, assim, a gente também passou por isso. A gente também não sabia. tanto do equipamento, quanto do mercado. Nessa época, eu fazia festa e fotografava de qualquer jeito. E eu não tinha um diferencial. Eu não tinha algo pelo qual eu era conhecida. Eu nem entendia a necessidade de mostrar o meu trabalho como inovação. Mostrava o meu trabalho como um solucionador de problema do cliente. Eu não sabia como apresentar. Eu só fazia foto, postava. Eu tinha um blog na época, porque não tinha Instagram, porque eu sou uma dinossauro no rolê. Não tinha Instagram na época. Não tinha Facebook. É, o meu também. Quando eu estava trabalhando, surgiu um Instagram e na minha cabeça, o Instagram era tipo assim, era um negócio para você estar aqui, tirar foto e postar. ao vivo ali, né? Na época não dava. Isso é instantâneo, não era? Na época não dava para postar do computador, para postar foto do rolo de câmera. Só dava para fotografar com o aplicativo e postar. E aí o que todo mundo postava? Foto de comida. É, foto de comida. E na praia. Foto na praia, né? Era uma coisa muito lifestyle, né? Era. Obviamente. O que eu mais vi, eu acho que o algoritmo já trabalhava aí, né? Porque o que eu mais via era foto de comida. Porque a pessoa que pensa em comer na hora que acorda. Eu via foto de praia. Talvez era o algoritmo mesmo. É, porque você mora. Você mora na praia, não é? Hoje eu moro, mas nessa época eu não morava não. Eu sou daqui de São Paulo. Mas eu já devia querer. Ah, sim. Eu já estava? Eu sou daqui de São Paulo e faz quase 10 anos que eu moro em Vitória. Mas agora assim, retrocedendo, indo lá para trás, você disse que é formalista. Que é jornalista por formação e resolveu empreender. Me conta esse início aí, como é que foi o rolê? Porque eu imagino sua mãe é a cara dela, né? Uma jornalista falou, não, vou ser uma jornalista. Mas não, eu vou trabalhar com artesanato. Tem uma história disso aí. Bom, o artesanato sempre existiu na minha vida, né? A minha avó foi estilista, meu avô é afaiate. Então assim, sempre esteve presente. E eu criança fazia com a minha tia caixa cartonada para vender, para vender, bijuteria, havaiana bordada. Não sei se você lembra aquela fase que a havaiana com as alças bordadas com miçanga. Acho lindo e maravilhoso até hoje. Então, fazia aquilo aos montes, vendia, vendia na escola. Então, sempre tive esse pezinho. Mas, mesmo vendo de uma família que vivia disso, para mim, nunca foi, não é que dado como opção, mas nunca foi entendido como uma opção de profissão. porque eu fui a primeira pessoa a se formar na universidade na minha família. Então, assim, como eu tive essa oportunidade, para mim, o caminho dado sempre foi esse. Eu tinha que me formar e exercer uma profissão. Será que o artesanato, como o dos seus avós, era visto tipo, ai, você é músico? Você é artista? Eu acho que você faz faculdade de música também, né? Não, mas antigamente, se você fala para o seu pai que você quer ser músico, o seu pai, isso é, pelo menos. É, então, eu acho que simplesmente não tinha na minha família essa coisa de desmerecer a arte, porque todo mundo ali sempre trabalhou mas não era uma profissão. Mas não era uma profissão. E a expectativa que existia familiar em cima de mim é que eu teria uma profissão, porque eu fui a primeira a ter essa oportunidade. Então, eu teria uma profissão. E aí, eu me formei em jornalismo, no terceiro ano eu consegui um estágio na Philips, numa multinacional. Então, sim, já estava bem sucedida ali. Eu me formei, saí da Philips, fui trabalhar na Cadbury Adams, que é a empresa que faz o Halls, Friday, entre Babaloo, os confeitos que a gente mais ama. Tipo assim, o queijo de sucesso da família. O queijo de sucesso da família. Ganhava bem, tinha uma... O assunto do Natal, né? os presentes, tô brincando. Então, ganhava bem, tinha um plano de carreira, tudo ia bem. E aí, eu tive uma proposta para voltar para a Philips. Então, eu voltei a trabalhar na Philips e eu me casei e aí, em 2008, eu já estava há dois anos novamente na Philips. Em 2008, foi o ano do meu casamento, eu me envolvi muito com as coisas do casamento. Então, eu fiz meu convite, eu fiz as lembrancinhas, eu fiz tudo assim, sem o conhecimento, né, que eu tenho hoje, mas fiz com a impressora que eu tinha, régua e estilete e fui fazendo todas as coisas. Desses projetos aí? Tenho, tenho alguma foto. Depois você passa para a gente, quem sabe a gente coloca ali. Legal, faço. Tenho foto, sim. E aí, fiz essas coisas, né, e tal, casei e me veio um vazio porque eu ia trabalhar, voltava e eu não tinha o que fazer depois, sabe, assim, por mais que chegasse tarde em casa, janta, eu não tinha nada além do trabalho para me mover. Me veio um vazio. E aí, foi um fim de ano, foi dezembro de 2009, de 2008, eu fui na 25 de março, que é uma rua do comércio de rua aqui, de comércio popular aqui em São Paulo e comprei um monte de tecido. Fui para a casa da minha avó, que morava no interior de São Paulo, falei, vó, me ensina a fazer uma bolsa? Minha avó costurou a vida inteira. Aí, eu expliquei para ela o modelo de bolsa que eu queria, nós modelamos ali a bolsa, me ensinou a costurar em um final de semana, aprendi a costurar, peguei a máquina doméstica da minha mãe e comecei a fazer bolsa. Fiz ali 30 bolsas, fotografei todas, fiz um PDF, imprimi, um catálogozinho com foto das 30 bolsas que eu tinha e levei para o trabalho. Falei, ó, gente, estou vendendo bolsa igual a essa, qual vocês querem? E vendi todas na primeira semana. Então, eu chegava em casa, então, eu trabalhava o dia inteiro na Philips, chegava em casa e costurava os travos, os travos, loucamente. Mas o que você fazia na Philips? Porque você era... Eu trabalhava na área de comunicação corporativa. Então, eu fazia o link da empresa com a imprensa. Acessoria de imprensa, tem isso? É, só que eu não... É, assessoria de imprensa, só que eu era interna na empresa, então, eu trabalhava dentro da empresa, não era uma assessoria externa, eu trabalhava na Philips mesmo e eu trabalhava com a marca corporativa. Então, assim, a gente tinha uma equipe, tinha uma pessoa que trabalhava para a parte de eletrônicos. Então, lançou uma TV, ela vai lá e vai falar para os jornais que lançou. Tem outra que trabalhava com a área de sistemas médicos, outra que trabalhava com a área de eletricidade. Eu trabalhava com a área corporativa, então, eu ajudava a divulgar as ações de RH, as ações do TI, as ações... Entendi. É... Lucro... Não, externamente, para os jornais, para a imprensa. Mas, por exemplo, todo... A cada trimestre tem o balanço da empresa, então, tem uma coletiva de imprensa com o presidente, eu organizava toda essa parte que é mais corporativa, que não é relacionada a produtos. Então, sei lá, o RH fez uma campanha anti-tabagismo, aí eu ia em revistas tipo a Vida Simples, a coluna cotidiana da Folha, eu falava, olha, a gente tem um projeto tal, legal, não quer... E aí, isso, fomenta o branding da marca. Então, era esse o meu trabalho. E aí, eu comecei a fazer bolsas, e aí, eu entrei numa espiral ali na Philips, que eu passei por um ano que a empresa estava passando por algumas crises. Fechamento de fábrica, substituição de presidente, e o meu trabalho, que sempre foi proativo, ele teve que ser reativo, porque toda hora que eu ia tentar vender uma pauta de uma ação legal da RH, queriam falar sobre o presidente que estava sendo substituído, queriam falar sobre a fábrica que estava sendo fechada. Então, eu não podia mais oferecer pautas ativamente. E eu comecei a ficar chateada com o trabalho que eu estava fazendo. Ao mesmo tempo, eu estava vendendo bolsa pra caramba, eu aluguei um espaço na Praça Benedito Calixto, que é uma praça muito famosa aqui em São Paulo por comércio de artesanato, de artes mesmo, muitos artistas trabalham ali vendendo seus trabalhos, seus projetos, e eu aluguei um espaço lá e eu trabalhava o dia inteiro no Felipe, sábado e domingo das 10h às 7h na Benedito Calixto vendendo o meu trabalho. É uma feira ou é uma sala? É uma prata, uma feira na praça e vários imóveis, salões, com vários artistas ao redor da praça inteira. É um passeio incrível um dia que você estiver em São Paulo à toa, no final de semana, sábado e domingo, Praça Benedito Calixto, é um passeio incrível. E aí, eu fazendo isso, só que a coisa começou a ficar insustentável porque eu estava infeliz durante a semana, porque eu estava ali, não conseguia fazer meu trabalho direito e no final de semana estava cansativo, mas não estava realizado. E aí, tive uma conversa com a minha diretora e tal, e eu saí da Philips para abrir um quiosque no shopping para vender minhas bolsas. Eu amava costurar, amava fazer aquilo, foi ótimo. E naquele momento, eu saí, costurei pra caramba no fim do ano, eu abri meu quiosque dia 1º de dezembro, então, de 2009, isso, de 2009, então, foi o Natal, Natal, me deu super bem e tal, só que eu coloquei o jornalismo numa caixinha, né, eu falei assim, agora eu não vou ser mais comunicadora, eu guardei ele aqui, agora eu sou empreendedora, vesti essa camisa e fui. E deu tudo errado, isso é uma história que eu conto até com orgulho, porque deu tudo errado exatamente porque eu não sabia empreender, eu sabia fazer bolsa. E eu aluguei um quiosque num shopping e trabalhar no shopping não é uma coisa fácil. Então, eu vendi muito bem em dezembro e janeiro e tudo que eu ganhei em dezembro e janeiro eu perdi de fevereiro a julho. E aí, eu fechei o quiosque falido, tem todo esse dinheiro e acabou. E tive uma leve crise existencial, falei, o que eu vou fazer agora? Minha prima fez 15 anos logo em sequência, aí eu tava à toa, né, fui fazer a festa de 15 anos da minha prima, toda a decoração, convite, todo, tudo, tudo, e minha melhor amiga casou. E aí, eu fiz um chá bar, um chá de lingerie, umas coisinhas do casamento dela. Sem ganhar nada. Não, sem ganhar nada, fazendo, porque eu gosto de fazer isso. E eu vindo das pessoas, você devia trabalhar com isso, você devia trabalhar com isso, você devia trabalhar com isso. E eu tinha um blog, que na época era um blog até famoso, assim, no meio, porque não existiam redes sociais, então o blog era a forma da gente se comunicar, né? E aí, eu postei algumas fotos do chá bar, da minha amiga, no blog. E aí, eu comecei a receber pedido de festa, do nada, eu não trabalhava com isso. Recebi um pedido de uma festa pra uma filha de uma prima também, lá de Vitória, fiz, e recebi, acho que em outubro, novembro, o meu primeiro pedido de uma pessoa que eu não conhecia, que foi pelo blog, chegou em mim, viu as fotos, falou, eu quero uma festa de pirata, você faz pro meu filho? E eu fiz uma festa de pirata, e ali, a coisa começou. É um marco, né? Quando alguém te pede uma coisa que você não conhece, você fala, nossa, e pra eu desenhar um pirata? Eu não sabia que dava pra eu comprar de um ilustrador, eu não sabia nada, eu fui desenhar um pirata do zero, eu mexia com o Photoshop um pouco ali, então assim, eu fui comentar isso do zero, e isso foi em 2010, então, 14 anos atrás, e aí, e aí, foi essa trajetória, assim, só que por muito tempo eu errei no sentido de não achar, achar que a minha, a minha versão comunicadora tinha que ficar guardada, porque eu não trabalhava mais como jornalista. Como se não misturasse. Como se não misturasse. Eu acho que, na verdade, eu só consegui estar aqui nessa área no momento que eu entendi que eu sou uma pessoa única, e o que me faz única é a minha vivência, é eu ter falido um quiosco, é eu ter estudado jornalismo, é eu ter trabalhado com comunicação corporativa durante tantos anos. Isso me fez conhecer sobre marca, sobre gestão, sobre gerenciamento de marca mesmo, isso me fez ter uma profissional muito melhor. você ter ficado tanto tempo só com as festas. Porque isso já era tão latente que era pra você com um ano já de experiência já falar vou ensinar. Sim. E por que que demorou? Então, eu vou só concluir a coisa da minha mãe que você falou que a sua mãe como foi não achar legal. No dia que eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou sair da Philips e abrir um que eu pra vender bolsa, a minha mãe chorou. E aí ela falou assim, eu não acredito, minha mãe é funcionária pública por 27 anos, assim, ela falou, eu não acredito que você vai fazer isso, você vai estragar a sua vida, como você vai fazer um negócio desse? Não é assim, a gente não cansa de um trabalho e sai. Senão eu não ia estar 27 anos na empresa, a gente não cansa, é outra geração, né? A gente não cansa de um trabalho e sai, a gente engole o saco sim pra conquistar as coisas. E eu tinha muito orgulho do que eu conquistei na minha profissão, eu tinha um plano de carreira pra me tornar gerente em alguns anos, então assim, eu sabia que eu tinha isso. E ela falou assim, mas como assim, você tá abrindo mão de tudo isso? Não, de forma alguma vai ser uma decepção. E aí eu fui pra casa, e só chorei, né? Chorei, engoli. É uma referência pra você, né? Sim, minha mãe é tudo pra mim. Mas assim, é interessante enxergar isso, né? Porque ela tava te dando o melhor dela, ela não tinha esse conhecimento, né? Não, mas a coisa melhorou, porque eu fui pra casa, chorei, fiquei mal, trabalhei mais três meses e um dia, eu tava indo ao shopping com a minha mãe, eu lembro muito claramente da cena, assim, a gente tava entrando no estacionamento, eu tava dirigindo e eu falei pra ela, ah, ontem à noite eu saí com as minhas amigas, com as meninas e tal, e eu falei pra ela como eu tô infeliz no trabalho, o quanto eu queria trabalhar só com as bolsas, né? E elas falaram que, nossa, você é maluca, porque você ganha muito bem, eu nunca abriria mão de um emprego desse, mas eu tô tão infeliz. Aí minha mãe virou e falou assim, mas elas não têm nada a ver com isso, se você tá infeliz, você tem que largar. eu estava entrando no shopping, na rampa do shopping, eu parei, puxei a frente de uma, eu falei, o quê? Ela falou, é, você não pode ficar infeliz assim, eu falei, mas mãe, eu só tô lá por sua causa. Aí ela começou a chorar de novo, ela falou, não filha, eu só tava querendo te dar a minha visão de alguém que conquistou as coisas, tendo momentos difíceis também, mas se isso tá te fazendo ir trabalhar chorando todos os dias, larga, eu tô aqui, eu vou te dar todo o apoio. E foi a coisa mais grisa, eu não fiz o retorno, foi lá pedir demissão naquela hora. Na verdade, eu pedi demissão em uma semana. E a minha mãe é até hoje o meu porto seguro, me ajuda, trabalha comigo, costura comigo, faz papelaria se precisar, fala com a banana. Eu acho que bate o medo, né? É minha filha. É isso. Hoje eu tenho visão. Isso não deu certo pra ela. 15 anos atrás, a visão que ela teve foi, poxa, eu investi tanto nessa criatura pra ela tá jogando no lixo e hoje ela olha pra mim e ela fala assim, não, não jogou nada no lixo, olha o que ela se tornou. É a junção de tudo isso, né? Eu acho que assim, eu como mãe de uma adolescente, né? A Mari tem 16 anos, eu falo pra ela que o que ela quiser fazer ela vai ter meu apoio, mas que ela precisa entender o que que vai fazer ela feliz. E aí, às vezes ela fala algumas coisas, ela quer fazer medicina. E ela fala algumas coisas que eu falo, minha filha, teve uma época que ela falou, não, mas eu acho que eu não vou fazer medicina não, eu vou prestar concurso pro corpo de bombeiro. E minhas irmãs são do corpo de bombeiro e eu sei como é. Minhas irmãs são meus cunhados. Eu fico preocupado, preocupada com as minhas irmãs, porque, às vezes, elas trabalham na UR, na viatura, e vão, e já teve gente que veio a óbito porque caiu o poste, Enfim, a gente ouve notícias. E aí, eu como mãe, não é que eu queria deter ela, queria falar, você não vai fazer isso, porque é a vida dela. Mas, eu falei, minha filha, pensa bem, você vai fazer isso? Será? É isso que você quer? Então, eu sei que eu desencorajei ela. E a Mariana, ela é uma filha excelente, assim, ela me ouve demais. eu não queria interferir, mas o medo dela se frustrar, dela se machucar, de dar errado, e ela se sentir mal, acaba fazendo a gente projetar nossas crenças, sim, nela. Sim. Sendo que ela é muito melhor que eu, porque ela tem o melhor de mim, o melhor do pai dela, e ela tem toda a informação, então, assim, ela vai saber tomar as decisões. Mas, a gente acaba, né, dando uma segurada ali, talvez até atrapalhando, quem sabe, ela ia ser a maior bombeira do Brasil e ia salvar muitas pessoas, mas aí a gente... Mas se tiver que ser, ela vai fazer medicina, aí vai ser bombeira, vai ser melhor. Ou vai ali pra UR, né, uma médica que trabalha no salvamento, enfim. Se tiver que ser, vai ser do jeito que eu... Mas eu quis dizer assim, que às vezes a gente culpa, e eu fui uma pessoa que culpou muito meus pais, porque eu tenho uma personalidade muito diferente da personalidade deles. Então, por muito tempo, eu falava, a minha mãe fazia isso, a minha mãe, era ausente, minha mãe não sei o que, não sei o que. E com o tempo, e demorou, viu? Nossa, como demorou. Eu fui enxergando a minha mãe como uma pessoa. Gente, ela é uma pessoa. Ela não é só minha mãe. A função da vida dela não é só ser minha mãe. Sim. E ela me deu o que ela tinha a condição de me dar. É. Quando a gente enxerga isso, as coisas ficam um pouquinho mais leves, né? Sim. Eu acho que foi o caso da sua mãe, né? Ela te influenciou tanto ali, né? Eu tô aqui só por causa do seu caso. E ela te validou. Ela validou o que você queria fazer no momento que ela se expôs. Ela sempre foi uma referência muito grande pra mim, Nath. Minha mãe, ela trabalhava na área de segurança do trabalho, da antiga CMTC, que é a SP Trans, que é a empresa que gerencia o transporte público aqui em São Paulo. e ela era formada pelo Corpo de Bombeiros. Então, assim, a minha mãe, ela dava treinamento pra CIPA e pra CIPAT, né? Não sei se você conhece os termos, mas é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E eram treinamentos de apagar incêndio, de casinha da fumaça e tal. E a minha mãe, ela era a única mulher em 84 homens. Com 84 homens. Minha mãe era chefe dos 84 homens. Então, assim, ela sempre foi uma referência de uma mulher incrível pra mim. Então, a palavra dela sempre teve muito peso pra mim e tem até hoje. Ela é incrível até hoje, né? Mas, é um exercício da gente entender que são gerações com necessidades completamente diferentes. Então, pra minha mãe, a minha mãe viveu a fase jovem dela de emprego e sustento durante a inflação. antes do plano real. Aquela segurança era muito importante. A segurança era extremamente importante. Então, manter-se numa mesma empresa por muitos anos era extremamente importante. E, de repente, ela viu que eu conquistei algo, um trabalho sólido numa empresa sólida, sabe? Muito bem remunerada. E eu estava abrindo mão daquilo por um sonho. Na verdade, que não era nem um sonho, era uma tentativa de alguma coisa. Foi desesperador pra ela. porque ela viveu um momento de muita insegurança, de financeira, de trabalho, de tudo. Um momento social mesmo, um momento histórico no nosso país. E aí, hoje, tendo que ela estava só querendo me proteger quanto a isso, né? Porque ela veio desse lugar. Então... E cabe a nós, como adultas, e isso é uma pauta muito importante, porque muitas pessoas ainda estão presas nas crenças ali dos pais que viveram em outra geração, que estão presas nas crenças dos pais deles, que são os nossos avós. Então, cabe a nós, como adultos, assumir essa responsabilidade das nossas escolhas. Sim. Aos poucos, identificando, não, eu não faço isso, por quê? Porque eu não acredito que vai ser bom, ou porque foi me dito que isso não seria bom baseado naquela época do meu pai, por exemplo, né? E isso tem tudo a ver com o trabalho que eu faço com a profissionalização de mulheres, porque eu sempre falo, o meu trabalho é pra emancipar mulheres profissional e emocionalmente. Pras mulheres terem financeiramente o poder de tomar suas próprias escolhas, mas emocionalmente saberem que elas podem fazer isso. Porque a gente sabe, você também trabalha com muitas mulheres, a gente sabe que mesmo, muitas vezes mesmo, elas ganhando muito dinheiro com a papelaria, elas ainda têm questões emocionais, para resolver que não deixam elas voarem tão longa. Então, assim, eu tenho muito isso como porquê da minha vida, e eu coloquei isso no meu trabalho, de emancipar mulheres profissional e emocionalmente. Acaba que o profissional é um caminho. Sim, sim. É um caminho para que elas se realizem. Então, aí a gente estava falando sobre você ter iniciado, largado o jornalismo e talvez ter sido vista como, meu Deus, como é que você vai fazer isso? Na verdade, você tinha me perguntado por que eu não comecei a ensinar desde o começo, já que eu tinha essa coisa da comunicadora, né? E tem uma coisa muito interessante disso também, porque eu comecei na papelaria quando ninguém fazia papelaria. Então, não tinha como eu perguntar para alguém ou eu descobrir na internet qual era o melhor papel para imprimir, qual era a melhor impressora. Eu não sabia que existia máquina de corte até eu receber uma encomenda de 500 forminhas, cortar todas na mão e ficar com muitos calos. Eu sou canhota, então eu fiquei com muitos calos de tesoura. E eu falei, não, é possível, tem que ter uma máquina para fazer isso. E aí foi que eu fui pesquisar. Não tinha com quem eu compartilhar e buscar essas informações. Então, como que eu descobri qual era o melhor papel? Comprando um monte de papel errado e testando. Como eu descobri qual era a melhor impressora? Usando impressoras ruins e vendo que não serviam. E aí, depois de uns três anos fazendo isso, muita gente começou a me perguntar, como você faz? Que papel você usa? E eu achava um absurdo. Eu ficava brava. Estava brava, falava, pô, mas para mim deu tanto trabalho descobrir, chegar nesse papel, chegar nessa impressora, nessa configuração de corte, sabe? Eu vou ficar dando tudo de mão beijada, assim? E eu falo, foi burrice minha. Eu não enxerguei uma oportunidade de mercado ali. Eu me fechei no que estava funcionando. Então, eu estava vendendo muita papelaria, a era de ouro ali da papelaria, 2012, 13, 14. Eu vendia muito e eu falava, não vou ensinar, como assim? Vou ensinar, até parece. Até que em 2000... Como se você estivesse criando um concorrente. É, não era nem... Sim, mas eu nem chegava a ter esse pensamento. Eu achava que as pessoas estavam empolgadas mesmo de, em vez de tentarem, querem nem a resposta, sendo que eu tive que tentar tudo do zero. Entendi. então eu tinha um... Uma visão de escassez, né? tipo, você vai atrás. Uma visão de escassez e errada. Acho que é importante que hoje eu entendo que foi muito equivocada porque eu poderia ter enxergado como oportunidade. Só que as coisas estavam dando certo, então eu acho que quando as coisas estão dando certo é mais difícil você enxergar outras coisas como oportunidade, né? Em 2015, eu me mudei. Eu tinha equipe em São Paulo, tinha cinco pessoas trabalhando comigo, um escritório grande, vendia muito por mês. e aí eu queria morar na praia. A gente enxergou uma oportunidade, eu e meu marido, ele trabalha numa empresa aqui de São Paulo também, mas como home office. A gente olhou um pra cara do outro, vamos, vamos. E eu demiti todo mundo, peguei minhas coisas e mudamos pro apartamento em Vitória. Do nada. E eu falei, ok, eu vou dar dois passos pra trás no meu trabalho, né? Eu não vou conseguir atender a demanda que eu atendia, mas tudo bem, porque também cheguei num ponto de que gerenciar pessoas tava consumindo muito de mim, eu não gostava, eu gostava do papel, eu não gostava de gerenciar pessoas. Então, eu falei, tudo bem, vai dar tudo certo. E continuei lá atendendo encomendas e tal, e a demanda por conteúdo aumentou muito em 2015, muito, num nível assim que aí já tinha Instagram e tal, Facebook, e no Facebook eu recebia mais mensagens perguntando como fazia do que pedido de orçamento. No Instagram também. Eu comecei a receber muito e-mail perguntando como eu fazia tal coisa do que o orçamento. Ah, não, gente, não é normal isso. E eu comecei a ver alguns nomes se destacando, ensinando. Quem que era? Neumara Quintela, Carol Manente, eu falava, pô, mas eu sei tudo isso que elas estão falando. Por que que eu não tô falando também? Por que que eu não tô vendo? Não tô tendo essa visibilidade? Eu comecei antes delas. Eu já sabia disso antes delas. Por que que eu não tô fazendo isso? E aí foi a hora que eu tirei a jornalista de dentro da caixinha e falei, peraí, vamos nisso tudo? Eu fiz um curso que pra mim foi muito bom na época, que foi um curso chamado Falar pra Câmera, que me ajudou muito assim, a destravar isso, porque eu sempre quis trabalhar com telas, mas eu não tinha... Tive aulas disso na faculdade, não gostei, achei que eu não mandava bem e tal, e deixei ali de lado. e aí fui fazer cursos pra desenvolver melhor, roteiros melhores, aprender mesmo a fazer isso melhor no YouTube e não tem uma estratégia. Então eu não comecei lançando um curso, eu comecei lançando o canal pras pessoas me enxergarem como referência e quando já era vista como referência, eu lancei um curso que foi um sucesso na minha primeira turma, porque assim, eu era ninguém, meu canal tinha, sei lá, mil inscritos, 800 inscritos, eu lancei um curso achando que ia ter 10 alunos, eu tive 54 na primeira turma. Eu tive 2 na minha primeira turma. Eu falo que foi o maior susto que eu tomei na vida. Que legal! Principalmente porque eu não tinha o curso, veja bem. Você vendeu sem ter? Eu tinha um esqueleto, eu não tinha gravado nada. Meu Deus! Eu tive coragem. Eu tinha até 10, e eu falava 10, eu faço aulas ao vivo e tá tudo bem, eu tinha 54. Nossa! Aí, olha só a loucura que foi o meu primeiro curso, Nath, você nem vai acreditar. Eu gravava e as aulas, era um módulo, eu liberava um módulo por semana. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, eu liberava um módulo. Eu escrevia as aulas, os roteiros. Segunda, terça e quarta, eu gravava quinta e sexta, editava sábado e domingo. Segunda-feira ia pro ar. E eu fiz isso por 8 semanas, 8 módulos de curso. Foi uma loucura, uma loucura. Mas, foi o carimbo de que é esse o caminho. E o carimbo de que eu tava no lugar certo fazendo o que eu nasci pra fazer. Porque ali, eu me enxerguei como uma empreendedora, como unicóloga. E hoje, eu já não tiro mais a comunicação. Tanto que você me perguntou, o que... Você me perguntou, você me pediu, né, um breve briefing ali de quem eu sou e a primeira coisa que eu falo, eu sou jornalista. Porque, por muito tempo, eu deixei isso guardado, mas hoje, eu acho que isso é tão importante pra profissional que eu sou. E hoje, a minha empresa, ela representa tudo que eu sou. essa minha vivência, essa minha vivência com diversas áreas da criatividade, diversas artes. Eu não sou uma pessoa da papelaria, eu sou uma pessoa criativa. Eu faço papelaria, eu bordo, eu costuro, eu faço de tudo. Tanto que eu falo, eu acho que eu sou uma das pessoas que aproveita as silhuetes ao máximo, porque eu uso elas pra absolutamente tudo. E aí, chega alguém lá na feira, né, em qualquer demonstração que eu tô e fala, ah, mas dá pra cortar sintético? O pessoal fala, fala lá com a tiara. Mas dá pra usar com feltro? Fala lá com a tiara. Mas como faz aquele negócio acontecer? Fala lá com a tiara. E com caneta? Eu sei fazer tudo. Eu sei usar todas as técnicas dela, porque eu realmente uso pra tudo. Porque isso, como a gente começou o papo, eu contando com minha avó é estilista, minha avó era o paiate, eu fiz a caixa pra minha. Isso, timing, de ser multitécnicas. Tem essa questão do feminismo. E aí, eu trouxe com o ensinar o jornalismo pra minha vida de volta. Isso é... O meu negócio é todo o que eu sou. É basicamente a definição do que é ser uma pessoa autêntica. Obrigada. Você traz tudo isso, o seu trabalho é você. Sim, e eu ensino isso pras minhas alunas no meu programa de gestão. Exatamente isso. Vamos, antes de definir um plano de negócios, cliente ideal, tudo isso, vamos se conhecer, vamos entender quem a gente é, o que a gente tem de potencial, o que a gente tem de melhor, porque é só assim que a gente vai ter negócios autênticos e são os negócios autênticos que vão prosperar. São os negócios autênticos que vão... Até o tema do nosso papo era pra ser inovação, né? E assim, inicialmente, quando me passaram a pauta, era como inovar no mercado. Olha, fugir total. eu acho que a gente... Eu diria zero no tema. Eu acho que a gente tá exatamente no tema, porque a minha visão de como inovar é exatamente essa. Como que você inova num mercado que tem tanta gente fazendo tanta coisa igual? descobrindo o que que só você tem, o que que é seu, o que que é importante pra você. Porque, inclusive, você pode fazer o mesmo produto imprimindo sua identidade. Sim, exatamente. E eu acho incrível quem, por exemplo, é muito... Existem pessoas que baseiam as vidas delas na questão religiosa e elas acreditam e elas vivem aquilo. Cara, faz na sua empresa baseada nisso também. Você vai ter um público, você sabe falar, daquilo, você tem propriedade, você vai ser autêntico. E se tem pessoas, sei lá, que são loucas por esportes, baseia o seu negócio nisso. Ou até pega essa vivência, essa disciplina do esporte e traz pra um background de persistência, de... Não precisa ser uma empresa temática, mas você pode, por exemplo... Ah, eu gosto muito de aviação. A aviação tem conceitos riquíssimos, de teses, de como solucionar problemas, de como prevenir... De processos. Traz isso. De processos para as coisas não darem errado. Exatamente. Então, traz isso para o seu background, para a cultura da sua empresa. Eu tenho uma aluna que ela fazia papelaria para a festa e estava sempre ali de... Não estou conseguindo vender, não estou conseguindo vender. Eu falei, Ju, você precisa fazer o programa. E ela fez. E hoje, a empresa dela deu uma ignada, assim, 180 graus e ela está super bem. Por quê? Porque ela entendeu que sim, ela gosta de comemoração, ela gosta de celebração, mas o negócio dela mesmo são momentos pequenos afetivos em família. Então, ela parou um pouco com a papelaria para a festa e ela foi fazer cartões de agradecimento, mesa posta, coisas que têm a ver com o que ela realmente é, não com o que está todo mundo ao redor fazendo dinheiro. Porque ela consegue enxergar aquilo e aí ela oferece uma solução para quem pensa como ela. Exatamente. Que talvez eu não vou enxergar. Exatamente. Porque, poxa, eu não sou de colocar mesa posta, como é que eu vou saber que o meu cliente pode querer isso? Mas quem quer, quem gosta, vai saber exatamente o que o cliente que gosta quer também. Sim, faz total sentido. E aí ela tem um trabalho extremamente autêntico fazendo algo que ela gosta com o que ela se identifica e as pessoas reconhecem ela por isso. Então, não está mais dando um rim ponto de faca. E aí, para mim, isso é ser inovador no mercado. Não é você colocar LED ou bolinha ou acetato ou... Isso é legal também para quem se identifica com isso e quer fazer isso, né? Mas é você se conhecer e colocar você no negócio. Não tem como não ser autêntico. Acho que é o estilo também, né? Sim, sim. Conhecer o seu estilo. Por exemplo, o meu foco é total empreendedorismo. Eu sou muito focada nisso porque é quem eu sou. Eu vendia, minha avó fazia os brigadeiros para mim e tal para eu vender e eu vendia para ela mesma. A avó que incentivava. Meu avó comprava e envia muito gibi e aí ele deixava os gibis embaixo da cama, sabe? Aquela cama que tem outra com o colchão, aí tem a gradinha ali e ele deixava lá. Aí quando ele terminava de ler, eu falava, vamos dar o gibi? Aí tá, eu montava banquinha de gibi para vender para ele também. Gente, que negócio que era esse, né? Mas eles me incentivavam muito. E aí eu também trouxe isso para a minha visão de mundo, né? De que o empreendedorismo pode salvar vidas. Sim. Porque a pessoa que está com depressão, ela consegue se realizar, encontrar propósito. a mãe que precisa ficar perto do filho, ela consegue ter uma alternativa no empreendedorismo para trabalhar em casa, enfim. E aí a gente vai para a parte de produto em escala, que basicamente é você fazer o mesmo mesmo e replicar e aumentar seu lucro, que é uma outra visão. Porém, conecta demais com o que você está falando. Porque, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna e ela falou assim, Natália, você sempre fala de se encontrar imprimir sua identidade no produto, de nunca replicar. Porque tem gente que vende arte pronta, né? Então, é muito mais fácil. A arte está pronta, você não precisa criar nada. Você só imprime e corta e entrega. Mas isso vai ser uma vendedora de caixinha. Sim. Como é que você vai colocar valor naquilo? O outro, a outra artesã ali na internet mesmo está vendendo aquela mesma peça é mais barato. Então, é igual o cliente vai comprar da outra. Aí você entra no leilão. só que dá para você fazer o mesmo produto. Ok. Pode ser um kit de caixas básicas ou um kit de caixas mais elaboradas. Só que imprime a sua identidade. Aí a sala do meu nome falou, Natália, foi engraçado que você ensina a gente a fazer ali o processo criativo. Então, a coletânea de arquivos, o mood board ali com as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. E eu me encontrei. Agora eu só faço kits aquarelados. Olha só. as pessoas já chegam em mim entendendo o meu estilo e elas querem como eu faço. Ela vai atrai a cliente que quer o que ela faz. Então, você não precisa reinventar a roda. Está na papelaria. Pode. Você pode reinventar igual a sua aluna. Maravilhosa. Aposto que ela está super vendendo. Muito. E também está feliz de realizar o que é mais importante. Mas você pode sim fazer ali os kits para festas ou os kits para festas afetivas. desde que você entenda aonde você se encaixa nesse mercado para realmente ter o seu toque o seu diferencial. Sim. E que além do produto você tenha uma comunicação que ressalte isso. Que realce isso. Que realce o seu diferencial. E é isso. Porque é o que você falou. Podem vender a mesma caixinha. E duas pessoas podem vender a mesma coisa. E uma vender muito bem e a outra vender muito mal. E é isso. No meu ponto de vista está muito relacionado a comunicação. A forma como você mostra esse produto. Essa aqui está vendendo caixinha. Essa aqui está resolvendo o problema do cliente. Exatamente. Então assim eu sempre falo que eu acho que nesse mercado a gente tem uma escassez de solucionadoras. E um excesso de vendedoras de caixinha. E um exemplo muito prático disso é a pessoa que por exemplo vai atender uma festa. Aí chega e ela manda um catálogo para a mãe. Ó, você pode escolher a caixa minha que a caixa é isso a caixa não sei o que a caixa bala e a mãe falou meu Deus. Eu nem sei o que é isso. Qual que eu devo escolher? O que eu falo para as minhas alunas? Ofereça a solução. Quantas pessoas você entende essa mãe? Quantas pessoas vai ter na festa? Qual que é o tamanho da mesa? Para você um kit com tantas peças seria ideal? Eu tenho esse. Você está solucionando ao invés de confundir o seu cliente. Você está oferecendo. Você sabe que tem uma história de dentro do livro O Poder do Hábito. Ai, já li. É maravilhoso, né? Nossa, como os livros ensinam a gente, né? Eu sou uma leitora voraz, né? Então... Eu tenho super dificuldade. Geralmente eu ouço. Ai, não. Eu leio o livro. Aí quando eu vejo eu estou lendo a mesma frase 50 vezes. Aí eu aprendi que eu consigo ouvir. Então tudo eu tento ir pelo audiobook. Mas... E esse eu vi pelo audiobook também. E aí tinha um conceito lá. Uma empresa estava tentando entender por que os salgadinhos delas não estavam vendendo. E aí estavam fazendo pesquisas de mercado. Resolveu... Ai, tinha um monte. Uma pilha de salgado dentro do supermercado. Aí tinha salgado de cebola, de bacon, de queijo, de um monte de sabores. Colocaram só dois sabores. Você lembra desse exemplo? E aí quando colocaram dois sabores vendeu muito mais. Começou a esgotar. Por quê? Porque a pessoa não tem que pensar. Não conseguiu escolher. Solucionou. Quero um salgado tem dois, tá? Escolho esse. Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Vai oferecer um milhão de opções ali a pessoa vai ficar confusa. Ela vai meu Deus o que eu escolho? Não, pera aí. Não, ó. Te ofereço esse kit com tantas caixas. Fica tanto forma de pagamento a essa e você consegue dar menos trabalho. A pessoa não está procurando trabalho de ficar escolhendo, né? Exatamente. Exatamente. E você se mostra como um solucionador. Você se posiciona como um solucionador e não como um vendedor de caixinha, né? Exatamente. Bora para o nosso passo a passo? Bora. Tem aqui, ó. Tiara trouxe aqui para nós um produto e ela vai finalizar ele aqui com a gente porque quem sabe faz ao vivo, né? Então, o que nós vamos montar aqui? Então, Nath, quando me pediram para trazer um projeto eu pensei em alguma coisa porque as pessoas sempre perguntam assim eu queria começar mas eu não tenho muito dinheiro para investir. Tem um jeito de eu começar na papelaria fácil e eu pensei pô, vou levar para o podcast alguma coisa que dá para começar com poucos recursos para dar aquele primeiro passo, sabe? Com poucos recursos tanto de equipamento quanto com poucos recursos de conhecimento. Então, eu trouxe um projeto muito fácil de fazer. A gente já deixa o link da Minisint. Isso. Como é que pronuncia? Sint. Minisint. Isso. Então, assim, eu trouxe a Minisint e dá para fazer também com outras encadernadoras desse projeto então dá para usar a Multisint a Desint normal a Mimo Binding todas elas vão ter o mesmo funcionamento. Outra coisa que eu usei aqui que eu usei a Mimo Stamping então eu fiz um projetinho para capa é um bloquinho eu fiz aqui a capa e eu imprimi numa impressora normal usei o papel fotográfico Mimo Pusco imprimi em alta resolução qualidade máxima e plastifiquei usando um material que chama Polacil que é aquele material que a gente plastificava documento antigamente e deixa com esse aspecto durinho então assim ah, quero fazer encadernação mas eu não sei encapar aqueles papelões eu não tenho aquele monte de ferramenta que cola eu uso esse é um excelente jeito de começar inclusive para quem trabalha com festa e quer dar os primeiros passos na encadernação porque isso daqui é uma excelente lembrancinha de aniversário com um custo super baixo fácil de fazer e com os equipamentos que a maioria das papeleiras já tem em casa então a Mimo Stamping para plastificar o Polacil e a impressora só precisei disso o miolo daria para fazer a capa sem a Mimo Stamping? daria só que ela ia ficar muito desprotegida muito fininha você ia ter que usar um papel bem grosso e ainda assim a impressão ia ficar desprotegida aí teria que laminar com BOPP mas ainda assim muito fininha o que ia acontecer é que a capa ia começar a envergar com o uso então a gente faz ela plastificada para ficar com maior durabilidade mesmo entendi certo? e aí para o miolo que eu já trouxe todo furadinho para facilitar a nossa vida eu usei Colourpop cortadinho aqui no tamanho A6 coloquei várias cores e aí vou fazer uma aqui só para a gente finalizar qual você gosta mais? o azul ou o amarelo? azul então vou fazer o azul aqui ó eu fiz já a furação em todas as folhas e a encadernadora ela tem uma marcação de centro aqui então para a primeira folha eu dobrei o papel ao meio coloquei no centro e vi onde era a marcação foi aqui na marquinha de 10,5 você importa eu te fazer de novo do outro lado só para eu ver como é que faz? do outro lado como? é só do outro lado ah por aqui é só para a gente ver como é que é dobro aqui no meio certinho aí eu já tenho a marcação de onde é o meio e eu encaixo aqui nessa setinha de centro da encadernadora isso e aí encaixei peraí não está bem encaixadinho nossa queria que eu to dando a diferença do que eu fiz aqui está no meio isso tá encaixo aqui no centro certinho então eu vou alinhar o risco que eu fiz com essa setinha isso e aí aqui e aí os nossos furos vão estar alinhados ah bacana e aqui quando eu faço isso eu já sei eu marco aqui na reguinha onde eu tenho que colocar todos os papéis então eu marquei aqui em 10,5 e aí todos os papéis eu fui colocando nessa medida para fazer a furação a capa eu sei que ela está meio centímetro maior tá pegando a capa eu sei que ela está aqui ó meio centímetro maior então o que eu vou fazer eu vou simplesmente posicionar ela aqui meio centímetro para lá e fazer a furação mas como é que você fez esse tanto de furo aqui pode pôr um por vez ah na verdade de três quatro por vez quatro por vez vou colocando coloco quatro fura coloco mais quatro fura aí fiz aqui a parte da frente faço aqui a quarta capa a gente sempre fura ela assim porque se tiver alguma diferençazinha não vai dar diferença porque ela vai ser colocada assim deu para entender? ela vai ser usada assim então a gente fura assim daria para eu furar os dois juntos? daria eu que bobeei aqui prontinho aí agora a gente vai cortar o nosso wire-o o nosso arame chamado duplanel também tem um monte de nomes esse aqui são seis garrinhas porque tem seis furos que é o máximo aqui que a mini-sint faz então um, dois, três, quatro, cinco, seis eu vou usar aqui o alicate novo da Mimo que é um alicate muito maravilhoso para a gente fazer esse corte ele tem essa pecinha aqui que é uma funcionalidade nova a gente afasta ela um pouquinho ali da ponta do alicate e vem com ela aqui cortar e eu encaixo a minha garra entre a lâmina e essa pecinha e corto na hora que eu cortar ele fica preso aqui ele não voa a gente não perde não machuca o olho não vai para nenhum lugar ele fica preso eu amo as coisas da Mimo por causa disso parece que foi uma de nós que fizemos não é? é pensado para o nosso uso e aí aqui a gente vai colocar então na ordem certa aqui ó tem uma coisa legal também que muita gente não sabe que essa parte aqui da encadernadora ela é feita para encaixar a garra aqui e aí a gente vem com todas as folhas do miolo depois a capa e depois a quarta capa sempre nessa ordem encaixou tudo ajeita aqui o aerô e atrás da encadernadora a gente vai fazer o fechamento eu gosto de fazer esse fechamento bem de pouquinho então eu passo de um lado dou uma viradinha passo do outro viradinha e finalizo gente tão pequenininha tão prática e eu faço assim para ele ficar mais redondinho agora é só empurrar aqui o acabamento para trás virar a quarta capa e olha só que redondinho que ficou que graça eu insisto no redondinho porque eu sei que é uma dificuldade aqui da papeleira de fechar o aerô redondinho então fazendo assim é garantia de que ele vai ficar bem redondinho e aquele acabamento aqui de trás pode ficar assim tá perfeito tá perfeito porque ele ficou aqui ó é aqui né por isso que a gente coloca primeiro o miolo depois a capa e a quarta capa aqui virada porque aí o acabamento ele fica escondido aqui a hora que a gente finaliza o bloquinho e tá pronto ó a Sil tá on muito fácil de fazer muito fácil Tiara que lindo que ficou né muito prático amei graça né fácil de fazer um projeto que dá pra começar com poucos recursos e fica lindo fica fica muito lindo profissional profissional foi ó tem um presente aqui pra você que linda espero que você goste a mesa atrapalhou o abraço a gente dá no final a gente dá o abraço tenho certeza que eu vou amar tem que abrir ali por trás por aqui a pessoa que faz faz o laço não faz o laço ai gente que chique ai que lindo e é um dos meus presentes favoritos né chocolate comida né eu amo chocolate eu amo chocolate gente chocolateinhos de coração amei Nath obrigada mas ó obrigada eu amei demais eu também ia dizer que presente mesmo foi estar aqui porque nosso papo foi muito gostoso saiu da papelaria ficou no empreendedorismo nas pessoas foi muito muito gostoso foi muito bom e eu tive uma grata surpresa quando a gente teve a oportunidade de conversar de ver a densidade de tudo que você faz a sua inteligência eu amo gente inteligente amo e é um prazer pra mim uma honra estar aqui te entrevistando e enfim só tenho a agradecer muito obrigada igualmente foi ótimo pra mim também obrigada e você que gostou já deixa o seu like nesse vídeo comenta aqui o que você achou desse nosso encontro e fica de olho que vem mais por aí muito obrigada por ficar aqui comigo já confere todos os links que eu vou deixar na descrição desse vídeo porque tem coisa boa pra você e quero te convidar pra ir no site da CIL gente lá é o paraíso de quem trabalha com personalidades com mercado criativo de forma geral porque tem tudo que você precisa pra empreender pra se diferenciar muito obrigada a todas quer se despedir também obrigada obrigada a todas um prazer estar aqui mais uma vez no canal da CIL e acompanha o podcast porque eu vi dizer só vai ter nome de peso por aqui então beijo pra vocês beijo até mais